É, o DLCA Max está isento de R, beleza? Mas é cobrado o IOF, certo? Não, não é cobrado o IOF, não. É isento de imposto. E aí isso vale para imposto de renda também, tá? Esse imposto é cobrado em todos os investimentos, me fale um pouco dele. Ó, o IOF, ele é cobrado somente nos primeiros 30 dias, tá? Deixa eu te mostrar uma tabelinha aqui. Uma tabelinha, IOF. Quais investimentos que vão ter essa tabelinha? Vou te falar, vou falar alguns, tá? CDB tem isso. Tesouro Direto tem isso. RDB, a renda fixa tradicional tem essa tabela do IOF, tá? Fundo de renda fixa tem essa tabela, tá? Tem o IOF. Então, dependendo do fundo, fundo de renda fixa vai ter. Como é que ela funciona? Ela é um mecanismo para fazer com que a pessoa não fique rodando o investimento toda hora, né? É meio que o governo criou esse negócio aqui para tu não ficar pulando de galho em galho toda hora. É isso, na real. Tá? Então, 96% do lucro que tu teve no primeiro dia, se tu resgatar, tu vai deixar para o governo. E aí, esse lucro, ele vai, esse imposto, né? Ele vai caindo. É uma tabela regressiva. Então, no segundo dia, 93. E assim vai, 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 vai. No 15º dia, 50%. E vai até chegar no dia 29. No 29º dia, 3% até chegar no 30º dia. Tu não tem mais o IOF para pagar. Então, todo aquele imposto que estava retido, volta para ti. Fica disponível para ti a partir do dia 30, depois que tu começou a fazer o investimento. Tá? E aí, depois, pronto. É teu. Mas se quiser resgatar, o que tu vai ter que pagar é o imposto de renda. Tá? Que aí é uma outra coisa. E aí, depois.